Meus cabelos Meus cabelos brancos Não são da idade São sulavancos da vida São saudades São esperança antiga Tem corpo novo São muitas cantigas que eu não cantei pro meu corpo As lágrimas que um dia vê-los escorrerem no meu rosto Não são de pena Não são de desgosto São gotas de água que eu guardei De cada uma das quatorze chuvas que eu esperei Meus cabelos esbranquecer De tanto esperar Meus cabelos esbranquecer De tanto querer Escolher Meus cabelos esbranquecer De tanta vontade Escolher Meus cabelos esbranquecer Cabelos brancos de agora Não é velhice, são como enrugas de outrora Que não são como as de agora, que são de amargura Esperanças maduras, experiências prematuras De meninice, diz-se Laialalele, 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 laialalele Cabelos brancos de outrora, eram lembranças Não são como os de agora, que são esperanças Esperanças maduras, experiências e amarguras Que querem que a gente evite outras aventuras Laialalele, laialalele, laialalele Laialalele, laialalele, laialalele Laialalele, laialalele